E aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender assim lá O seu olhar desencontrou do meu, meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu vou pra você Que a decisão apertou no coração, aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder, fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, olha o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Na vida pode reduzir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que pede a minha vida a convencer Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade é você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Na vida pode reduzir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que pede a minha vida a convencer Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade é você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer E aí, nesse instante conversar, então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu, meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu vou lá pra você Que a decisão apertou no coração, aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder, fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, olha o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Na vida pode reduzir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que pede a minha vida a convencer Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade é você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade é você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer E aí